Olá, tudo bem? Na segunda pergunta do terceiro ano, hoje nós iremos dar continuidade ao assunto que foi trabalhado na primeira aula. Pé de Inumínio de Ciências, na página 54. O tópico é o ser humano e o solo. Por pelo contigo das tantas, o ser humano obtém alimentos, objetos, a matéria clima para sua subsistência. E o solo vai apresentar condições adequadas para isso. Vocês irem fazer a leitura da página 54. Em seguida, mostra as quatro etapas necessárias para o contigo do solo, que é chamado de técnica de preparo. Técnica de preparo. A primeira delas é a aração. A aração é a técnica de preparo do solo, como está mostrando na ilustração aqui. O solo, ele deve ser preparado antes de qualquer coisa que, qualquer plantação que irá realizar. Como mostra aqui, o único tratou, a aluna da terra para que ela possa ficar apropriada. A segunda técnica é a adubação. A adubação, ela caracteriza por doses apropriadas de adubo. Para cada tipo de plantação, tem aquelas doas apropriadas e o adubo necessário. Como mostra aqui nessa plantação. E aqui a preparação do adubo para a terra. Aqui é a adubinagem. A adubinagem, ela retira o excesso de água. O que é a adubinagem? E a próxima e última técnica é a irrigação. A irrigação, ela consiste no fornecimento controlado de água. Para aquela plantação, tem a quantidade de água necessária. Aí, no livro de vocês, na página 56, que é o cultivo das plantas. Vocês irão realizar a leitura, me falando sobre a oração, bem mostrado, explicando de uma forma bem resumida. A adubação, que a Carla já tinha explicado. A adubinagem e a irrigação. Depois, irão realizar a atividade da página 59. E a página 60. Aí, vocês irão fazer a leitura, realizar as atividades e a Carla irá acompanhar. Vocês irão mandar para a missão alguma dúvida, pode dizer que na próxima aula eu irei tirar as dúvidas. E até a próxima aula. E até a próxima aula.